Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sábado, 13 de julho. O nosso Benfica já jogou o primeiro jogo da pré-época e acabou mesmo por golear. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos ver. Pois é, meus amigos, hoje é dia 13 de julho e por falar em goleadas, no dia 13 de julho de 2019, o Benfica deslogava-se até Coimbra, onde o municipal dessa cidade goleava a equipa da casa por 8 a 0. No segundo jogo da pré-temporada, depois de ter perdido por 2 a 1 com o Anderlec, já falámos no outro dia, a equipa de Bruno Lares goleava. Mas atenção, não foi uma goleada qualquer. Foi uma goleada com um bis de Raul de Tomás e ainda com um bis de Conti. Por isso já estão a ver que às vezes os jogos de pré-época não são os melhores para tirar assim relações. Mas enfim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Vítor Bruno puxa por eles. Técnico do Futebol Clube do Porto pede inspiração ao Franavarri Namazu, conta com Tony Martínez e espera por Ivanilson. E Vasco Souza diz ainda, esperem para ver a qualidade do ouro da casa. Aqui está. Também um Futebol Clube do Porto bastante auspicioso, com o seu novo treinador e as novas sensações. Vamos lá ver se quando os jogos começarem a ser a sério, se o Futebol Clube do Porto também está assim tão convencido. Ainda aqui no Sporting, Arsenal não larga a Giocares. Só é que recupera da cirurgia, mas continua com a cotação em alta. Entretanto, os Leões apataram com o Estoril 0-0 e venceram o Torriense por 3-0. Aqui há dois embates também de pré-época, que tal e qual como eu disse anteriormente, não servem para tirar ele ações. Tal e qual como eu também já tinha dito, agora é que a Premier vai começar a bater à porta do Sporting. Pois, quer o Giocares, quer o Ullmann, tem assim bastantes noivas aqui para os lados dos meus vizinhos. E agora sim, vamos então ver os destaques do nosso glorioso. Águia entra a arrasar. Goleada no primeiro ensaio da época. No Benfica 5, Farense 0. Pavley de Esmarca, Rolheiser Biza, Florentino e Prestiani também de mira afinada. Entretanto, a Champions foi decisiva na opção best. Ora, aqui está como é evidente, o Benfica sendo um clube de Champions é mais atrativo para contratar jogadores. Mas falando da grande notícia do dia, foi a excelente goleada que o Benfica imprimiu ontem ao Farense em Águeda. Sim, foi em Águeda que se disputou o jogo, naquilo que eu pensei, uma espécie de triangular. Pois o Benfica hoje volta a entrar em campo contra a equipa do Salta de Vigo, também às 7 da tarde. O jogo é que se quedará na Benfica TV. Falando do jogo em si, não me vou alargar muito, pois queria ver se depois fazia um vídeo sobre essa partida, onde irei falar um pouco melhor sobre a grande exibição do Benfica. Mas para mim, aquilo que há que tirar não é assim o resultado, mas sim as sensações que ficam. Gostei imenso, quer da primeira unidade, que teoricamente os jogadores titulares jogaram na primeira parte, mas também da segunda unidade. Com todos os jogadores a mostrar vontade, de mostrar serviço, inclusivamente os jogadores que a gente acha que estão na porta de saída, como é o caso de Artur Cabral, ou de jogadores que não têm tido muitos minutos na época transata e que toda a gente aponta, como suplentes, como é o caso de Rollheiser ou Pristiani. Mas também o que dizer das grandes exibições de Leandro Barreiro ou de Pavlidis na primeira partida pelo Benfica. Sinceramente, fiquei com muito boas sensações desta partida de pré-época. E acho que todos aqueles que viram o jogo em direto, que partilham assim a minha opinião. Vamos agora ver o que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Chegou e marcou. Pavlidis mostrou serviço no primeiro teste das águias. Mas diz ainda o mesmo. Ainda tenho muito a melhorar. Encarnados goleia e deixam boas indicações. No Benfica 5, Florentino e Pristiani também festejaram. E Rollheiser bisou. E o Benfica volta hoje a entrar em campo às 7 da tarde, frente ao Celta de Vigo, no mesmo estádio. E aqui está aquilo que eu estava a dizer. Como é lógico, Pavlidis diz que ainda tem muito a melhorar. Pois também é um facto que falhou ali várias situações, várias oportunidades. Mas isto é um jogo de pré-temporada e é esperado que isto aconteça. Tado e claro como eu disse, não é bom tirar ilações da primeira partida ou da segunda partida, mas sim começar a perceber as sensações dos jogadores dentro de campo. Quando os jogadores têm melhor afinidade, onde é que existem assim as melhores sinergias? Para se poder melhorar, pois a temporada vai ser muito, muito longa. E relembro que este ano, a temporada só vai acabar nos Estados Unidos com o Mundial de Clubes lá para o mês de Julho. Por isso estão a ver, vai ser uma temporada de clubes muito, muito longa. Talvez a mais longa da história do clube. Ainda aqui no podcast de conversas indiscretas, Ana Catarina diz A motivação do futsal do Benfica é ganhar tudo e não pode estar mais correta. Uma coisa é aquilo que se consegue atingir. Outra coisa é a motivação e a ambição dos atletas do Glorioso. E esta tem que ser as palavras de ordem de todos os atletas de todas as modalidades do clube. Motivação e ambição para ganhar tudo. Depois, se no final não conseguimos ganhar, vamos analisar os porquês. Agora não se pode entrar em campo a pensar que esta competição não é para ganhar ou esta competição não dá para ganhar. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Francisco sai acima dos 30 milhões de euros. Proposta não surge antes do aumento da cláusula. E o extremo blindado por 45 milhões de euros a partir da próxima terça-feira. Agora é que vão aparecer as grandes propostas de 45 milhões de euros pelo Chiquinho. Por 30 não saía, mas por 45 já vai sair. Ah, e no Sporting, Kovacevic enche a baliza. Gigante Bósnio impressiona. Dois jogos num dia. Em primeiro lugar, o empate com o Sturilo 0-0, que anda testado na ala direita. Já na vitória, por 3 a 0 com o Torriense, golos de Edwards, Travassos e Catamull. Falta convencer o Panathinaikos, mas o acordo com o Ionidis continua de pé. Entretanto, na seleção feminina, Bósnia 0-0, Portugal 0. Empate serve para o objetivo. Subida ao grupo A da Liga das Nações. E se o empate serve o objetivo, então as nossas miúdas estão de parabéns. Relativamente aqui ao Sporting. Sim, são dois jogos de pré-temporada e realizados no mesmo dia. Algo que já tinha acontecido ano passado na pré-temporada dos Leões. Algo que Ruben Amorim gosta assim de fazer com a equipa. Mas eu sinceramente não concordo. Mas cada treinador tem a sua metodologia. E como é lógico, é respeitável. Vamos agora ver então o que é que diz o jornal da bola. E o mesmo diz-nos que... Mão cheia de promessas. Pavlidis já marca. Rojas e Prestiani encantam. É sempre bom marcar no primeiro jogo. Mas tem muito para melhorar, diz Pavlidis. Águia aprovada com distinção. No primeiro teste da pré-época. No Benfica 5, Farense 0. E aqui está. Os três jornais partilham da mesma opinião. A edição foi muito bem conseguida. E como é lógico, há três jogadores ou quatro jogadores que brilharam mais acima dos outros. Mas outro jogador que há pouco também não nomeei e que acho que estou a ser injusto. Foi Carreras. Um jogador que está agora ameaçado com a chegada de Best. Fez, na minha opinião, uma excelente partida. Mas tal e qual como disse, não me quero estar a alongar muito. Pois quero fazer um vídeo sobre esta mesma partida. E ainda aqui em entrevista na Alemanha, Best tem grande remate e pode decidir em qualquer momento. Quem o garante é Diogo Leite. Central da União de Berlim. Aprova o reforço do Benfica paralateral. Elogia Pepe e assume que o Mundial 2026 é objetivo. E aqui está mais uma pessoa a contrastar assim a nova contratação do Benfica. Que tal e qual como eu já tinha dito no dia de ontem, acho que vai ser uma grande adição a este plantel e pode ser um jogador muito, muito importante nas contas do 39. Ainda aqui no Sporting, empate e vitória antes do estágio. 0-0 com o Estoril e 3-0 ao Torriense, em dois minijogos à porta fechada. A equipa segue hoje para o Algarve. Já no Futebol Clube do Porto, Vasco Sousa quer ganhar espaço, médio de 21 anos em busca de afirmação na equipa principal. Na afissade, Pizzi é sonho difícil e na seleção feminina, confirmado o regresso à Liga das Nações A, após o Bosnia 0-B e Portugal 0. E na canoagem, Fernando Pimenta diz, há sempre mais qualquer coisa a ganhar. Ora, aqui está, mais um atleta do Benfica com as palavras corretas para qualquer atleta de alta competição. Atenção, eu estou a dizer isto aqui para os atletas do Benfica, mas esta deve ser a mentalidade de qualquer desportista. No desporto é importante participar, mas a ambição tem de ser sempre ganhar, desde as camadas jovens até à fase mais avançada da vida, pois existem desportistas já com uma unidade bastante avançada, mas se és desportista, queres participar, mas a ambição deve ser sempre ganhar. É assim que está feita então a vista da prensa desportiva nacional, como é lógico, o grande destaque para nós benfiquistas hoje vai para a goleada sobre o Farense, mas melhor que a goleada já o disse várias vezes, pois sensações que os jogadores deixaram em campo, de estarem com o Roger Schmidt, de entender o modelo ofensivo, de também estarem bem defensivamente, pois ao fim ao cabo não sofremos golos e isso é importante para começar a criar uma boa mentalidade de construção defensiva e ofensiva e as sinergias que se mostraram em campo, mostra que está a ser feito um bom trabalho no Seixal e isto é para continuar. Tal e qual como disse anteriormente, hoje voltamos a entrar em campo e já jogamos com uma equipa de um nível superior, estou a falar do Salta de Vigo Espanhol, que milita na primeira divisão. Vamos lá ver qual vai ser o resultado, mas atenção, um resultado menos positivo não é nenhum drama, não podemos estar à espera de golear todas as equipas por 5-0 na pré-temporada. Enfim, está feito o vídeo, espero que tenham gostado, se for o caso dá um like, comenta, partilha, subscreve, já sabes para cá se tiver X, segue do X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e Viva Benfica!